Tava até com a camiseta do round 6, fiote, pra representar um desafio, cara, o bagulho foi louco, meu irmão. Fala, galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Família, é o seguinte, eu estava em live, inclusive acabei de fechar essa live, certo? Basicamente, eu fui desafiado pelo Alpha, que era um vídeo meu que tava lá, certo? Ele me apoiou demais, deu vários sub-gifts, e aí ele falou o seguinte, Irmão, tenho um desafio pra você. O desafio era o seguinte, eu tinha que entrar na partida, eu tinha que fazer 3 geradores, eu não podia tomar nenhum hit, e eu tinha que fugir pela hatch. Então eu tinha que fazer essas 3 coisas aí. E daí eu chamei o Sanri e o Lolo Branco, eu só podia chamar 2 amigos, eu chamei eles 2, certo? Pra me ajudarem a fazer essa pemba aí. Meu Deus do céu, que insanidade foi isso. E tava valendo 6.500 bits, além de 10 sub-gifts, irmão. Isso é muita coisa. Então, meu Deus, eu fiquei nervoso pra conseguir fazer. A partida tá absurdamente insano, e eu só tinha uma chance pra conseguir fazer. Se eu não conseguisse na primeira, eu não conseguiria, tá ligado? Não daria pra fazer. Então, vamos ver. Será que eu consegui, cara? Será, mano? Meu Deus, o bagulho foi insano, na moral, velho. Como eu tinha que ser stealth, né, a intenção era eu me esconder. Fazer urgência. Quando tiver em chase com outra pessoa, eu me escondo. Nunca entrar em chase, porque, meu Deus do céu, era um killer muito forte, então. E eu escolhi essa buildzinha aí pra ir na partida certa, porque era um killer muito forte. E eu tinha que ser stealth, eu não podia aparecer de jeito nenhum pro killer. Eu não podia tomar um hit, tá ligado? Então essa build serviu muito bem pro desafio. Ela foi feita pra esse desafio, mano. Left Behind. Basicamente, esse perkzinho aí, como eu tinha que fugir pela hatch, esse perk me habilita a possibilidade de conseguir ver a hatch se eu tiver a pelo menos 32 metros dela. Mesmo se o killer depois que fechou ela, eu consigo ver onde ela tá. Self Aware, que é o fixated, né? Basicamente, quando eu tô andando, eu ando 20% mais rápido. Basicamente, eu andei a partida inteira, eu evitei de gastar o meu sprint, velho. Então, esse perk foi essencial pra eu conseguir ter uma movimentação mais rápida. E sprint burst, basicamente, quando eu corro, eu ativo um sprint de 3 segundos e fico 150% mais rápido, certo? Então, eu fico muito mais rápido que o killer. E esse perkzinho aí é excelente. Caso o bicho me achasse, né? Eu já saí correndo pra longe pra tentar pegar uma palete safe e tal. Então, ele é muito bom. E tem um cooldown de 40 segundos. É assim que eu uso, eu tenho que esperar 40 segundos. Por isso que eu evitei ao máximo gastar esse perkzinho aí. Pra se caso o bicho me achasse, eu ter o sprint ativo. E aqui, o Spiny Teal. Basicamente, esse perk fica ligado quando o killer tá indo na minha direção. Então, já pra ter stealth também. Tô lá fazendo um jeito e tal. Esse perkzinho liga, eu já vazo, já saio andando tranquilo, me escondo. Pro killer não me achar nem ferrando, velho. E aqui, eu fui com a chavezinha rosa. Certa chave foi nerfada. Porém, ela funciona pra uma pessoa só. Assim que o killer fecha a escotilha, eu posso ir lá e abrir. Tem um tempinho pra abrir, um tempinho bem curto até pra conseguir abrir a escotilha. Tá ligado? Então, caso o killer fechasse, eu poderia fugir pela hatch ainda assim, se eu tivesse com a chave. E aqui, eu botei esse addonzinho, o Bloody Amber. Basicamente, quando eu ativo a chave, esse addon me permite ativar a chave, né? Eu consigo ativar. E aí, eu consigo ver onde o killer tá, se ele tiver pelo menos 32 metros de mim. Eu sei pra onde ele tá indo, onde é que ele tá, que direção ele tá. Então, esse addonzinho aí ajudou demais também a eu ter uma segurança na partida. Então, é isso. Acho que eu falei tudo, mano. Relembrando o desafio. Eu tenho que fazer três geradores do zero, certo? Eu tenho que fugir pela escotilha e eu não posso tomar nenhum hit. Então, o bagulho foi louco, valendo 6.500 bits, além de 10 sub-gifts na live. O bagulho foi doido, família. E queria agradecer muito o Sanri e o Lolo Branco, que são duas pessoas maravilhosas. Vou deixar o link do canal deles pra vocês aí, na descrição, pra quem quiser checar lá. O canal deles também é muito bom. Lolo faz live, Sanri faz live e também fazem vídeo pro YouTube, fechou? Então, tá tudo aí na descrição, fechou, velho? Eu sou o Souza-Sou e bora pro desafio. Vambora. Nossa, já tô te vendo aqui, velho. Vai. O jogo tá sem som, mano. Corrupt. Eu vou botar o jogo alto. Começou no lugar bom. Começou lá em cima? Oi, amigo. Vem cá, amigo. Vem cá comigo, amigo. Me dá a minha mão. Peraí, peraí, peraí. É um blight, velho. Acabou, pô. Acabou. Relaxa, tem game. Acabou, família. Já humilhei ele aqui na gameplay, velho. Toma, já tem ele com o de lado. Vamos, amigo. Amigo, fica aí comigo. Eu preciso de um gerador. Cadê gerador, velho? Eu tô procurando aqui. Amigo, pra cá, pra cá. Vem cá, vamos descer. Vem cá, vamos descer. Desce comigo aqui. Aí no meio não vale a pena fazer game, não. Vem. Cuidado pra não quebrar o pé aí, pelo amor de Deus. Quebrar o pé já era. Pois é. Segura o homem aí. Derruba os palhos de tudo. Missão impossível, exatamente, velho. Ele tá com intervenção corrompida. Mano, era pra gente tá fazendo gerador já. Jogar sangue em todas as paredes, velho. Tem gente com corrupt aqui, eu acho, velho. Tô ouvindo um corrupt aqui. É, isso. Ele tá aqui, ele tá aqui. O Sanry tá aqui. Tá aí? Não, vem. Pode vir, pode vir. Meu Deus do céu. O Sanry tá em cima. Ah, meu Deus. O Sanry caiu, velho. Peraí. Agora se esconde aí. Fica aí. Meu Deus do céu, cara. Eu tenho que salvar o Sanry. Ele desceu. Tá pela escada do meu lado direito aqui. Fica aí, fica aí. Ele pode ter me visto no barbecue, velho. Ele tá perto de mim. Ele tá perto de mim. Ainda tá contando. Ele tá perto de mim. Tá voltando aqui. Eu vou tirar aqui, ele vai voltar. É, ele voltou, ele voltou. Olha lá, voltou. Pode deixar pra deixar. Preciso de um gerador, velho. Se ele tiver tinker, já era. Tá comigo. Alguém me informa se ele tem tinker, viu? Se vocês perceberem. Tá comigo. Não, saiu de mim. Tá no meio. Ele tá em cima. Tá no meio em cima. Eu achei um gerador aqui, mas ele tá perto. Ah, só fica escondido aí. Aqui, aqui. Eu dei as caras, dei as caras. Vem. Ai. Vou fazer o gerador aqui de baixo, então, velho. Eu tô nervoso. Eu vou fazer merda na tia se ele vir em mim, velho. Tô fazendo gen, tô fazendo gen. Tô com ele aqui. Vou ficar em tua volta. Qualquer coisa eu finge que eu tô fazendo gen. Tá, Souza? Aí você se larga. Não, você pode fazer o gen comigo. Só que eu tenho que fazer ele do zero. Esse gen aqui é foda. Tô com ele aqui ainda. Só que você entra no armário e eu finjo que eu tô no gen. Tá. Exatamente. Tô com ele aqui ainda. Alfa, se o Sunri fizer um pouquinho do gen, vai contar? Vou largar o gen? Ei, mané, tem rain. Pegando o cara com build tryhard, velho. Aí que tá. Eu deixo o gen regredir e você pega o gen de volta e ele aí conta como... É, a parte que eu progredi sozinho, entra no armário agora. Aham, aham. Tô no banheiro. Entra no armário, entra no armário. Ele pode fazer um pouco o que falou. Ele falou que você pode fazer um pouco. Termina, termina. Termina, termina, gente. Ele vai vir aqui. Tá, vambora. O Rondo não tá fazendo nada. Tá só passeando o mapa, tá? Ah, é. O Rondo não tá passeando. Isso é bom e ruim, né? Ele tá fazendo boom totem. Ele tá fazendo boom totem. Acho que ele achou ruim, tá? Relagem família. O que tá feito. Isso aqui é só pra beitar, tá? O barbequio. Não tá feito. Um terço do desafio tá feito. O cara respondeu sobre poder quitar, mano, pra aparecer a hatch logo? Hã? Ele respondeu sobre se a gente pode quitar pra aparecer a hatch logo? Não sei se ele respondeu. Beleza, velho. Eu tava indo pro C. Vocês acreditam nisso? Nossa, eu tô sem DS. Não tem problema. Não pode, não pode. Relaxa, relaxa, relaxa. Não pode quitar, tá? Ok. Tá, eu vou fazer o gen aqui do túnel de baixo, tá ligado? Descendo aqui. Porque aqui tem uma palite boa. Vambora. Ele tá na minha, tá? Uhum. O Randall tá me curando aqui. Ok. Você tá onde, Souza? No túnel? É. Ok, já sei o negócio tá, cara. Desce aqui embaixo do túnel. Debaixo do túnel. Relaxa, tô no lado do poço. Ele me largou, tá? Não sei pra onde é que ele foi, Souza. Ele veio pra mim, velho. Calma. Ele vai me achar aqui. Boa noite, Souza. Não, ele não veio pra mim. Ele passou perto. Eu tô em volta, eu tô perto de você. Qualquer coisa eu finge que eu tô no gen, tá? Tá. Nossa, velho. Dá tese com a mão tremendo. Vai dar bom, não. Ele tá com o Dwight agora. Tá, tá, tá. Ai, Jesus amado, velho. Tô tremendo, mano. Você vai ter que acreditar na sua jogada. Se for pra você ficar escondido, você tem que ficar lá, cara. Tem que ficar escondido a um canto e acreditar, mano. Alguém viu o setentinho querer? Não. Eu acho que não. Vai ativar daqui a pouco o Tinker, tá ludo? Olha aí. É, tenta ver se ele tem. Ele tá com o Dwight até agora. Tá, vê se ele tem Tinker, ele ativou agora. Perdeu o Dwight. O Dwight tá escondido. Você viu se ele tá com o rádio de terror? Tá com o rádio de terror. Tá, o Sonri pode fazer um pouquinho. Termina aí. Tá aqui, tá aqui. Tá com o Dwight aí. É, terminei, terminei. Pronto. Tá. Sonri, vem comigo. Vamos fazer mais um girador juntos. Ele tá em cima. Ele tá em cima, tá? Tá no meio do mapa em cima. Tem mais cara aqui, tá, Suza? Cuidado. Ele tá em cima da gente. Sarei, sarei, sarei. Ele tá bem em cima. Ele tá bem em cima de vocês. Tá bem em cima da gente. No meio do mapa. Ele tá atrás do Dwight até agora. Tá, acho que ele foi pra longe. Pegou o Dwight. Não, calma. Eu tô vendo tudo aqui. Dwight desceu. Dwight desceu. Esse cara tá na minha frente, Suza. Fica aí no freezer. Ele tá indo pro... Eu preciso travar ele, cara. Eu vou ter que travar o Dwight. Ele tá no freezer. Ele tá no freezer. Meu Deus do céu. Relaxa. Eu fiz a boa aqui, tá? Ele tá na minha. O Blight tá na minha. O Blight tá na minha. Tá, tá, tá. Vou curar o Dwight aqui. Não, ele vai se curar. Deixa ele se curar. Eu tô descendo, eu tô descendo. Eu tô do lado oposto, tá, ô Suza? Pode ir, pode trocar o engenho. Mas eu vou cair brevemente, cara. Eu posso te ajudar a fazer engenho? Dropa. Claro, você pode ajudar. Você pode me ajudar. Então vambora. Vambora. Tenta achar um giradorzinho aí. Vou subir, vou subir. Sobe, eu soube isso. Não tem mais info dele. Ele pode ter me largado. Estou embaixo, estou embaixo. Largou, largou, largou. Ele tá lá embaixo. Tá. Voltou pra mim, é. Me largou. Beleza. Tá aí em cima. O Dwight tá aqui em cima. Ah não, é você. A gente tava indo pra onde ele tava. Eu tô vindo com a chave. Ele tá exatamente aí reto. Ele tá comigo agora. Cara, eu posso estar... Só não vem pra cá. Só não volta pra cá. Eu vou levar lá pra cima. Tá, tá, tá. Tá comigo. Vai me dar um hit. O Dwight, ele precisa fazer gerador, cara. Pra chamar a atenção dele. Do killer. É só mais urgente, você pode jogar tranquilo. Você pode ficar de self essa partida inteira, cara. O Blight... Tá comigo, tá comigo. Tá. Eu voltei pra aquele baixo do túnel aqui. Tô passando por aqui. Não vem pro freezer nem fodendo que eu tô aqui no freezer. Merda. Espera o Blight ficar puto com a gente. Em algum gen, tá ligado? E daí ele vai tá tão concentrado na gente que ele vai esquecer o teu gen, cara. Tá. Pelo menos eu acho que é assim, a playbio. Eu não posso ter errado. Aí a gente tá... Ele vai encaixar bem perto de você, tá? Tem o gen do banheiro que ainda não tá pronto. Mas lá é assim. Quem tá fazendo o banheiro é o Dwight. E ele foi lá. Eu não posso fazer o banheiro. Ele tá lá embaixo, tá? O Suzano. Eu vou subir, então. Vou fazer um gen de cima agora. Nossa, eu caí de bobeira. Tem um gen aí embaixo, tá, Souza? Bem nessa zona aí, eu acho. É? Eu vou fazer embaixo, então. A porta tá fechada, pô. Ele tá embaixo. Não tá em ninguém. Ele tá embaixo em ninguém? Ele tá lá no banheiro. Ele tá lá no banheiro. Tá, eu vi ele passando. Tá na minha. Eu vi ele passando, tá. Pega vocês dois um gen aí. Eu não tô achando o gen. Eu tô nervoso. Peraí, peraí que eu tô com o mapa aqui. Eu não acho o gen, cara. Peraí que eu tô com o mapa. Fica aí. Eu não vou nem correr, cara. Eu não tô nem correndo, véi. Eu vou ficar lupando ele no banheiro, tá? É a única zona que eu vou jogar, cara. Porra, tem gen aqui. Vou levar ele pro duvide. Aqui, aqui. Aqui, vem, vem pra trás. Aqui, aqui. Achei um gen aqui, amigo. Aqui, aqui que vem isso, vem. Só faz o gen. Só faz o gen. Só bora, só bora. Só que esse gen aqui é horrível pra fazer. Se ele te largasse, avisa a Insta, tá? Tem outro aqui. Ah, tá, tá. Tem outro gerador ali. Ele é mais safe ali? Vamos fazer isso aqui mesmo. O Dwight tá ali. O Dwight pode vir aqui com a gente, véi. Acho que o Dwight tá ajudando a gente, tá ligado? O Dwight, é. Sei lá. Vou cair em cima do banheiro. Exatamente em cima, cara. Tá. Beleza, a gente tá longe. Tenta segurar o máximo aí que a gente tá na metade do gerador aqui. Caralho, mano. Saí de cima do banheiro, tá? Mas ele ainda tá em cima, cara. Tô caindo a palha de alguém. Vê se ele tem tink aí. Vê se ativou. Não tem, não tem, não tem. Tá. Sei não. Agora ele vai vir pra cá, pro gerador, que acabou. Tá, amigo, eu vou dar um pré-levezinho. Você acaba aí, ele falou que você pode... Ele falou que você pode fazer um... O Dwight vai terminar o gem dele. Ele foi pro lado de vocês, tá? Por cima. Vocês estão indo pro lado do Dwight, cara. Eu não acho que acabou. Aí o banheiro. Aí o banheiro. Ele me achou, ele me achou, ele me achou. Ele me achou. Tô com ele, eu tô com ele, eu tô com ele. Eu tô com ele. Tá, eu usei o sprint e vazei. Vai. Eu já parei, já tô andando. Ele me perdeu completamente. Tá de bom. Sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Babquim, Chile. Ah, vai pra lá. Babquim. Mano. Meu Deus. Só fica self. Você fez a missão, cara. Só joga self. Ele tá comigo. Ele tá comigo. Se eu e o Lolo branco e o Dwight morrem, é perfeito, velho. É, beleza, beleza, beleza. Vou ficar tranquilo agora, mano. Lolo, leva ele pro banheiro que o Dwight tá lá, velho. Mano, eu não vou fazer mais nada a faixa inteira. Eu já fiz os três geradores, já consegui fazer, velho. Contou, né, Alfa? O Lolo ficou uns dois segundos no gen ali, mas contou. O Lolo vai morrer, relaxa. Vou morrer agora. É você num barulho contra o Dwight. Você precisa sobreviver, velho. Meu Deus. Eu posso caguetar... O Dwight tá vindo me salvar. Eu vou caguetar onde o Dwight tá, ele vai matar o Dwight. E depois eu me mato. Souza, ele tá muito perto de você, tá? Presta atenção. É, eu tô atrás da T-Wall aqui, no canto do mapa. Aquela T-Wall no canto do mapa... Ok, eu vou seguir o Dwight infinitamente pra caguetar ele, velho. Tá. Vambora. Não faz nada, velho. Tá, eu tô aqui só andando pra não vir corpo. Não é melhor ficar no base, velho. A gente rodando lá. Ele nunca vai te procurar lá. É, é. Calma, o gen tá lá. Não esquece que o gen do Blight tá lá, velho. Fica onde não tem gen. Só que se ele for enganchar alguém no base, mas já era pra mim. Eu posso entrar no armário, mas sei lá, velho. É só eu não vir aqui pra T-Wall. Se o Dwight estiver vindo pra mim a T-Wall aqui no canto do mapa embaixo, você me avisa, tá? Achou o Dwight. Achou o Dwight. Achou o Dwight. Ele vai no Dwight. Ele vai no Dwight. Eu tô na visão do Dwight aqui. Eu vou ficar aqui no meio, porque se o Dwight vir pra cá, eu entro no armário. Meu Deus. Eu vou ser banido do jogo. Vou matar o Dwight. Vou dar sandbag no Dwight. Que isso? Tá, meu Dwight. Matei o Dwight, velho. Que isso? Matei o Dwight, velho. Qual é essa? Meu Deus, o Dwight, eu ia matar o Dwight e eu humilhei ele. Ia matar o Dwight. Faz gerador, faz gerador, Sanrique. Pra vocês fugirem, é melhor. Era melhor ter deixado o Dwight. Não. Vocês fugindo é melhor, cara. Não, não é não, cara. Era melhor ter deixado o Dwight. Tu morreu, Sanrique, não. O Dwight podia deixar ele morrer no gancho, velho, pra um bem maior. Agora, meu amigo. É, deu ruim, velho. Você não podia ter morrido nunca. Agora, meu amigo. Ah, mano, o Dwight escapou, velho. O Dwight leu o jogo errado, mano. Fui de vala, velho. Mas relaxa, o Dwight tá fazendo o papel dele, mano. Vou ficar aqui dentro, por enquanto. Tá querendo fazer gênero. Aí, encontrou, ele encontrou. Encontrou o Dwight. Encontrou o Dwight, tá. Encontrou o Dwight. Agora é o momento. Agora é o momento. Mano, eu tô aqui andando pra lá e pra cá. Não é batido, ó, no canto. Reza, velho. Reza, velho. Ele tá em cima no meio do mapa. Agora é o momento. Tá. Pegou o Dwight. Se enganchar o Dwight, acabou. Acabou não, amigo. Eu tenho que pular hatch. Eu tenho que entrar na hatch. Não, eu sei. Nossa, ele é de ardo do Dwight. O Dwight amassou o Dwight. Nossa senhora. O Dwight amassa. O Dwight tá jogando muito. Você não sabe o que aconteceu aqui. O Dwight tem um 360 nele, velho. Ah, não. Qual é, Dwight? Ele tá jogando muito, Dwight. É de sacanagem, Dwight. Eu sou o random, não é nenhum Dwight. Eu sou o random. Ele tá embaixo. Desceu, desceu. Tá na sala vermelha ali, velho. Eu tô ouvindo raio de terror. Por quê? Relaxa. O Dwight não vai pra aí, velho. Tá aí, ó. Tá bem aí, ó. É, tá bem aí. Aqui ele... Nossa. Nossa. O Dwight joga muito, mano. Ah, não. Por que ele joga muito? Por que ele não é ruim? Relaxa, relaxa. Ele vai morrer, ele vai morrer. Vai pro base. É, velho. Vai pro base. É isso, mano. Vai, velho. Vai pro base, meu amigo. Pelo amor de Deus. O base não vai pro base, não. Fica na confia no armário. O armarinho. Espera que o Dwight não pode segurar o... Segurar o gancho. Pode. Ele tem que cair logo. Meu Deus, velho. Dwight, se você estiver ouvindo a gente, se mata. Ih, mano. Ele tá logo ali, velho. Ele tá ali. Ele vai vir, mano. Ai, meu Deus. O Dwight não quer se matar, velho. Eu vou vomitar. Ai, meu Deus. Eu vou vomitar, amigo. Cara, tá dando certo. Eu tenho que sair do armário, mas ele tá aqui perto. 75% concluído. Tem um armário dentro. Volta pro armário. Volta pro armário. Isso aí, aí, aí. É, aí, ó. Entra aí, sim, três. Calma, eu vou andar um pouquinho mais. Escolhe um, escolhe um, velho. Meu Deus, desculpa, Dwight. Desculpa, Dwight. O Dwight deve estar me xingando demais. É, a vida. É por um bem maior. Ele quer que você morra. Nem o Killer quer te matar, velho. É o Dwight que que é, mano. É. Por que que o Blast tá por aqui? Por que que ele tá aqui? Ele não vai abrir, relaxa. Tá muito safe. Nossa! Já muda de armário, eu ia pro lado de trás ali, velho. Ele custe dois potes, esse. O pequenininho ali, esse aí, esse aí, ó. Calma, calma. Se eu ouvir o raio de terror, eu entro. Eu não quero criar curva. Cara, e se ele vier na velocidade, mano? Isso não vai dar tempo, mano. É. Tem razão. Dwight morreu, Dwight morreu. Pelo amor de Deus, o meu pé tá todo... Dwight morreu, calma aí. Tá todo apertado. Vai, velho. De primeira, mano. Agora! Agora! Fica dentro do armário, amigo. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Agora eu tenho que... Deixa eu fechar primeiro pra te procurar em cima. Cara, eu vou descer o cacete em você, velho. Se você morrer, mano. Para, Sanrique. Puta pressão psicológica, né, velho? Pra caralho. Amigo, deixa ele fechar, gente. Mas eu vejo a hatch na left behind se ela estiver fechada? Vê. Nossa, ele passou. Você já sabe onde é que ele tá. Se ele fechar a hatch, a gente sabe onde é. Tá. Esse momento vai... Fechou, fechou. É que ele vai subir. Vou esperar um pouquinho. Ele vai subir. Vou esperar um pouquinho agora. Calma, espera ele subir. Ah, não. Não, 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 não. Relaxa, confia. Não, não, não. Meu Deus. O que não apareceu nesse pescovado? Por que que ele veio aqui a espacitar a gente, pô? Mano. Vai, amigo. Ah, a hatch. Calma, calma. Dá tempo, vai. Nossa, Deus. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. 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 Nossa Senhora. Vai. Meu Deus. Muito bom. Meu Deus, o que que foi isso? Eu tô tremendo. Mano, minha mão tá formigando, véi. Calma, Cláudio, eu nem te vi. Meu Deus. Nossa Senhora. Buba flamenguista. Eu joguei contra esse cara em algum vídeo meu. Eu acho que ele tava de blast, inclusive. Nossa Senhora. Quero água. Minha mão tá formigando, véi. Só podia ser de primeira, só tinha uma chance. Olha o Duarte, olha o Duarte, olha o Duarte, olha o Duarte. Olha o Duarte, olha o Duarte, velho. Que isso, cara? Duarte, um gadaço, um psicopata. Que isso, cara? Que isso, cara? Ficou puto, mané. Ele ainda escreveu em número pra ninguém denunciar ele. Você reviverou? O cara é esperto. O cara é pró-player em xingar, mano. O cara é esperto. Tchau, tchau.